Olá pessoal, estou aqui para falar para vocês da biografia do Ratinho. Ela já faz um pouco de tempo que saiu, né? É um livrozinho pequenininho até, olha só, até bom para ler, que lê rápido, olha só. Falando toda a história do Ratinho, o meu terceiro maior apresentador. Na minha opinião, é o terceiro maior apresentador. Eu sou fã, primeiramente, do Silvio Santos, segundo do César Portioli e terceiro do nosso querido Ratinho. Essa biografia aqui é Ratinho Coisa de Louco, um depoimento a Beto Junqueira. É um depoimento, a história do Ratinho mesmo deu um depoimento ao Beto Junqueira, que escreveu essa pequena biografia, olha só. Você acompanha a história completa do famoso Ratinho. Desde o começo da história dele, ele foi vereador, foi deputado, depois lançou-se na televisão, na TV Gazeta, na CNT, na CNT na época, lançou-se na CNT. Depois passou pela Rede Record até chegar ao SBT. E aqui está o livro do Ratinho.